Música 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 É como se fizesse alguma diferença Música 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 Eu tô falando isso lá em casa, eu quero ver você reclamar daí Reclama duro Suéus ainda mais Suéus ainda mais Amém. Eu não sei o que ela tentou. Eu acho que ficou só o que tentou. Eu não consigo. 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 Tudo bem? Ficou bem. Agora é ideia. É bom! Acho que é top! É repel! É assim meio espiritual essa vez Volto 300 anos atrás Acho que esse caso também Sim não! Vamos lá! Vamos lá! Aplausos Aplausos Muito obrigada, presidente Muito obrigada a todos os participantes do evento Aplausos 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 Aplausos